Olá, tudo bem? O meu nome é Saulo Caetano Coelho, sou juiz do trabalho substituto no TRT da 2ª Região e hoje, dentro do projeto Debatendo Direito, nós vamos falar sobre prescrição intercorrente no processo do trabalho. Fundo verde. Ilustração no meio da tela de um homem segurando o notebook. Escrito. Debatendo Direito. Escrito abaixo. Tribunal Regional do Trabalho. 2ª Região, São Paulo. Escrito na tela. Prescrição intercorrente. Foto de Saulo Caetano Coelho, juiz do trabalho. Saulo é branco, tem cabelos escuros e barba serrada. Ele veste terno escuro, com camisa branca e gravata cinza. Para iniciarmos o debate sobre prescrição intercorrente, é necessário conceituar o Instituto. Primeiro, precisamos ter em mente que o Instituto se aplica no curso da execução. Já a prescrição, propriamente dita, encontra sua definição no artigo 189 do Código Civil. E nesse artigo fala que, uma vez violado o direito, nasce para o titular uma pretensão e é essa pretensão que se extingue pela prescrição, caso não seja exercida no prazo legal. Ou seja, a prescrição é a perda do direito de se exigir a reparação de um direito que foi violado, caso não seja exercido num prazo legal. Trazendo esse conceito para dentro da prescrição intercorrente, ou associando esses conceitos, nós podemos definir a prescrição intercorrente como a extinção de uma pretensão executiva. Ou seja, a extinção de uma pretensão de se exigir o cumprimento de uma obrigação que está prevista num título executivo, caso essa pretensão não seja exercida no prazo legal. E no caso do processo do trabalho, esse prazo é de dois anos, conforme prevê o caput do artigo 11, letra A da CLT, que foi inserida pela reforma trabalhista. Escrito na tela. Aplicação da prescrição intercorrente. A partir do momento em que o juiz determina ao exequente o cumprimento de determinada medida judicial, inicia-se a contagem do prazo prescricional, da prescrição intercorrente, justamente porque está já no curso da execução. Então, a prescrição intercorrente vai acontecer quando couber ao exequente o cumprimento de determinada medida judicial, e esse exequente não exercer essa medida, não cumprir essa medida, no prazo de dois anos, que é o prazo da prescrição intercorrente, no processo do trabalho. É importante destacar que apenas quando a medida couber exclusivamente ao credor, que geralmente é o exequente, é que vai poder falar em prescrição intercorrente. Não havendo-se falar em fluência do prazo prescricional, quando a medida couber ou ao executado, ou ao próprio poder público, ao próprio poder judiciário, que cabe adotar essa medida. Então, quando couber ao executado ou ao poder judiciário, não há que se falar na fluência do prazo prescricional. E não poderia ser diferente, porque senão estaria se penalizando o credor ou o exequente por uma medida que ele próprio não pode cumprir, que ele próprio não pode adotar. Então, apenas quando ele mesmo, exclusivamente, não adota a medida judicial que lhe foi determinada, é que começa, então, a fluir o prazo prescricional. E se essa inércia demorar dois anos, durar dois anos, aí sim estará declarada a prescrição intercorrente. Uma das grandes mudanças que a reforma trabalhista proporcionou na CLT foi justamente a previsão expressa da possibilidade de declarar a prescrição intercorrente de ofício. Porque antes da reforma, havia uma discussão muito grande sobre essa possibilidade ou não, mas com a reforma trabalhista, no parágrafo 2º do artigo 11, letra A da CLT, foi inserida, então, essa possibilidade de declarar de ofício a prescrição intercorrente. Escrito na tela. Vantagens da prescrição intercorrente. Na minha visão, a principal vantagem da prescrição intercorrente é justamente a racionalização da máquina pública. Porque você deixaria de destinar recursos, sejam eles financeiros, pessoais, para tentar satisfazer execuções que foram se mostrando infrutíferas com o passar do tempo e passa a destinar esses recursos para execuções que são mais possíveis de serem satisfeitas. Então, essa racionalização de recursos, que acaba refletindo, em última instância, na racionalização da máquina pública, é que, na minha visão, seria a principal vantagem da prescrição intercorrente para o processo do trabalho. Já a sua principal consequência para o reclamante seria a própria inexigibilidade do crédito do reclamante, que, na maioria dos casos, é quem assume a figura de execuente no processo do trabalho, seria a inexigibilidade do crédito que lhe foi reconhecido por um título executivo. Ou seja, caso o execuente não cumpra uma determinação judicial que cabe exclusivamente a ele, no prazo de dois anos, ele deixaria de poder exigir esse crédito que lhe foi reconhecido em um título executivo. Já para a reclamada, a principal consequência seria alcançar a segurança das relações sociais, porque seria a extinção desse processo executivo e essa relação processual estaria extinta ou estaria resolvida e não ficaria indefinidamente no tempo sem essa resolução. Escrito. Suspensão da prescrição intercorrente. A CLT, no seu artigo 889, determina que se aplica à execução trabalhista naquilo que não confrontar com os princípios que regem o direito do trabalho a lei dos executivos fiscais, a lei de execução fiscal, que é a Lei 6.830. E no artigo 40 da Lei 6.830, determina que pode haver a suspensão do prazo prescricional, e aí se referindo à prescrição intercorrente, em duas hipóteses. A primeira é quando não se localiza o devedor, não encontra o devedor, e a segunda, quando não são encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Nessas duas hipóteses, então, de acordo com a Lei 6.830, é possível a suspensão do prazo da prescrição intercorrente. No âmbito da Justiça do Trabalho, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, por meio da Recomendação nº 3 de 2018, recomenda a aplicação do artigo 40 no âmbito do processo do trabalho. Então, em tese, há sim a possibilidade da suspensão da prescrição intercorrente no âmbito do processo do trabalho. Escrito na tela. Divergência de entendimentos. Antes da reforma trabalhista, havia uma forte divergência doutrinária com relação à aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho, tanto que o STF e o TST tinham orientações sumulares em sentidos opostos nesse sentido. O STF, por meio da súmula 327, determinava que era aplicável a prescrição intercorrente no processo do trabalho, ao passo que a súmula 114 do TST não permitia a aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho. Contudo, o artigo 40 da Lei nº 6.830 teve incluído nesse artigo 40 um parágrafo quarto, permitindo ou reconhecendo a possibilidade da prescrição intercorrente. E como a Lei nº 6.830 era aplicada ao processo do trabalho por força do que dispunha ou do que dispõe o artigo 889 da CLT, então, se houve essa previsão na Lei nº 6.830 e se ela é aplicável ao processo do trabalho, a divergência doutrinária passou a perder um pouco essa força, de modo que passou a se reconhecer a prescrição intercorrente, de modo também que essa orientação sumular do próprio TST foi ficando ultrapassada diante dessas atualizações legislativas. Com o advento da reforma trabalhista, então, essa questão ficou superada, uma vez que o artigo 11, letrado da CLT, previu expressamente a declaração, inclusive de ofício da prescrição intercorrente no processo do trabalho. Já com relação à suspensão da prescrição intercorrente, embora o artigo 40 caput da Lei nº 6.830 preveja a suspensão desse prazo prescricional, a aplicação dessa lei no processo do trabalho, conforme nós havíamos falado, decorria de uma lacuna da CLT que não tratava de nada sobre prescrição intercorrente e, por isso, aplicava essa lei no processo do trabalho. Já com o advento da lei da reforma trabalhista, que inseriu o artigo 11a regulamentando a prescrição intercorrente e nada mencionou sobre a suspensão ou não desse prazo prescricional, ainda persiste a divergência doutrinária nesse sentido, porque a CLT teve a oportunidade de regular a matéria, assim o fez por meio do artigo 11a e nada mencionou sobre a suspensão do prazo prescricional. Então, há quem defenda que esse silêncio do legislador foi proposital, foi justamente para determinar que não se aplica a suspensão do prazo prescricional no âmbito do processo do trabalho. E, de outro lado, há quem sustente, há quem defenda essa suspensão do prazo prescricional justamente com base no artigo 40 da Lei nº 6.830, uma vez que o legislador da reforma trabalhista, quando não previu essa possibilidade, da mesma forma não extinguiu ou não eliminou a possibilidade de aplicar essa lei no âmbito do processo de trabalho, da forma como já vinha sendo feito. Então, ainda há essa divergência jurisprudencial e doutrinária com relação à suspensão ou não e há argumentos para os dois lados. Parece que o entendimento majoritário vem sendo pela aplicação, justamente porque a própria Corregidoria Geral da Justiça do Trabalho, por meio da recomendação número 3 de 2018, recomenda que seja aplicada a suspensão do prazo prescricional, nas mesmas hipóteses previstas na Lei nº 6.830, que é quando o devedor não for encontrado ou quando não forem localizados bens sobre os quais possa recair a penhora. Muito obrigado a todos, agradeço o convite do TRT da Segunda Região para participar do projeto debatendo o direito, sucesso a todos e até uma próxima oportunidade. Tribunal Regional do Trabalho, Segunda Região, São Paulo, Secretaria de Comunicação Social. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho